Voltei minha gente, voltei pra contar pra vocês mais um pouquinho da minha história É claro que uma história de anos não se conta em 5, 10, 20 minutos Eu estou aqui passando por cima e lembrando de coisas muito importantes De coisas que marcaram a minha vida Recebi um milagre, recebi uma cura de Deus Deus estava me liberando na minha saúde pra viver o meu propósito Naquele tempo, entre 16 e 17 anos Foi o tempo em que eu orava pra namorada Você já orou pra Deus falar com você? Pra Deus te amostrar alguém? Pra Deus clarear a pessoa que você está interessado? Pra Deus desnudar pra você? Pra que você não erre? Já orou? Eu orei Gente, eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi que eu conheci o meu esposo, o pastor Eliel Minha irmã querida, minha irmã mais velha Eu contei pra vocês aqui já Que eu saia muito com ela pra cantar Então, numa dessas saídas Minha irmã conheceu a família do pastor Eliel Que é o meu esposo E quando ela conheceu a família, ela ficou encantada Porque de fato é uma família muito abençoada Hoje é a minha família Mas de fato era uma família muito abençoada, muito encantadora Cheia da presença de Deus E aí, minha irmã se encantou por essa família E me apresentou pra essa família E aí nós começamos a ter um vínculo de amizade muito legal Muito bonito Que eu tenho certeza que foi o próprio Deus que uniu os nossos corações Em amizade, em comunhão E aí nós começamos a conversar muito A rir muito Nos encontrar nos finais de semana Depois dos cultos Qual é o jovem que não faz isso, né? E aí eu tinha 16 anos É, eu tinha 16 anos E aí Deus Quis Deus quis Fazer algo tão belo na minha vida Segundo a oração que eu fazia Quer saber a oração que eu fazia? Eu sempre dizia pra Deus Senhor, eu acho o sobrenome Lima tão lindo Vocês acreditam? Eu dizia Meu sonho era ter Lima no nome Eu quero ser Lima Acreditem No nome de Jesus eu digo isso Porque tem gente que tá dizendo assim agora Ah, mentira Não acredito, gente Deus não é fútil Deus é detalhista O que você orar Deus vai pedir Porque a Bíblia diz que tudo que a gente pede ao Pai Em oração Crendo A gente recebe E aí Era o desejo do meu coração Ter o sobrenome Lima E olha a família que a gente conheceu Família Lima Mas Eu entrei naquela família ali Tão despretensiosa De qualquer outra coisa Eu amava tanto convívio Eu amava tanto amizade Era uma aliança tão linda E um amor tão lindo E Deus viu O que eu não tava vendo Deus sabe o que você não sabe Deus vê o que você não vê E aí Deus uniu Eu E o pastor Eliel Ah, coisa linda Hoje é meu esposo Mas naquele tempo ali A gente orou, tá gente? A gente orou pra namorar A gente orou de novo pra casar E quando eu me casei Apesar de não ter cantado no meu casamento Vocês acreditam? Gente, eu não tinha nenhuma pretensão de gravar não Eu não tinha nenhuma pretensão de gravar De isso De viver tudo que Deus tem me feito viver hoje Pra mim Eu tenho isso como um presente todos os dias Eu sabia que Deus tinha me chamado pra algo Eu sabia que Deus tinha me escolhido pra algo Mas eu não tinha dimensão da forma que Ele queria me usar É por isso que é sempre bom estar disponível pra Deus Porque quando você diz Senhor, eu tô disponível Ele vai fazer com você Com a sua vida Com o seu ministério Aquilo que Ele quer Então Diga pra Deus Mais eu estou disponível Do que Senhor, eu quero isso Senhor, eu quero aquilo Porque fica mais fácil Pra você Porque pra Deus nada é impossível Fica mais fácil Pra você entender o seu propósito na Terra Então eu sempre tive disponível pra Deus Apesar de não ter nenhuma pretensão Não cantei no meu casamento Paz, meus senhores Não cantei no meu casamento Mas se tem uma música que eu posso dizer Que eu cantaria no meu casamento É essa Amor, escuta agora Me sinto tão amada Isso faz bem O coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Em minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor No lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Agora sua mulher Amor Pra você E nos casamos E de lá pra cá Tem a história Fica comigo Eu já já te conto Eu já te conto Eu já te conto Eu já te conto Eu já te conto